É o seguinte, o homem da camisa branca. Rafael monta a equipe de campanha e o jogo revela quem é o homem forte desta campanha, desta equipe. E os próximos passos rumo à eleição. Vamos começar pelo nome forte, né? Vai. Ele usa a camisa branca? Eu perguntei isso. Usa a camisa branca. Coloca aí a foto do presidente do Interp, ex-presidente da OAB Piauí, Chico Lucas. Chico Lucas. Ele é o homem forte de Rafael. Ele é o homem forte de Rafael. Inclusive, ele vai me matar. É o Ananias. Botaram a foto do Ananias, trocaram. Estou bem conhecido como Ananias depois da Covid, porque o Ananias está magrinho agora e o Chico Lucas está magro aí. Bem, o Chico Lucas vai provavelmente não gostar do que eu vou dizer, mas é uma apuração minha. Ele é o homem forte da campanha e já cotado para uma eventual secretaria da Fazenda, se o Rafael conseguisse eleger. Mas o Rafael está montando esse núcleo duro porque ele sai dia 31 de março, é esta data, o último dia dele de expediente na Cefaz. E ele pretende, até o próximo mês de fevereiro, fechar os 224 municípios do Piauí. A meta dele do Wellington, estabelecida em abril do ano passado, foi a seguinte, você tem que até fevereiro do ano que vem, conhecer pessoalmente, conversar com lideranças, os 224 municípios do Piauí. E ele encerra em fevereiro essa maratona, essa jornada, encerrada a jornada e saído da Cefaz a partir do dia 31 de março. Ele, este rapaz aí e outros nomes que eu vou começar a trazer a partir da próxima semana, vou trazer um por semana, combinado assim? Tá, top. Mas eu trouxe o boss logo, eu trouxe o Amadeu do grupo. É o seguinte. Depois eu trago os demais. Vamos com o duelo. A Apoliana. A Bahia, meu amigo, o duelo da Apoliana são naquele grau... É inédito, é inédito. Não, é inédito, mas eu digo assim, a Apoliana, ela joga alto, Ari, ela vira as estrelas. Olha o duelo que ela traz, envolvendo um super-ministro e um ex-presidente, Farol! O ministro, o chefe da Casa Civil, Sir Nogueira, e o ex-presidente Lula, mas não, deve ser impossível, ele votava no Lula. É um duelo que tem áreas de conto infantil, áreas de conto infantil, a historinha da vovozinha e do lobo mau. O ministro conseguiu encaixar... É, na verdade, a história do Chapeuzinho Vermelho? Chapeuzinho Vermelho, mas focado no lobo mau. Vamos com a frase do ministro, em uma entrevista concedida ao Poder 360. Olha o que falou o ministro, Farol, vai lá! O PT hoje parece o lobo mau vestido de vovozinha. Daqui a pouco, a população olha e diz, por que boca e olhos tão grandes? Vai ver que o Lula de hoje é o de ontem. Amadeu, nessa entrevista aí... Não, aí está faltando um não aí. Vai ver que o Lula de hoje não é o de ontem. Não é o de ontem, exatamente. Então, olha só, o PT está... Diz que é o Chapeuzinho Vermelho, mas, na verdade, é o lobo mau. E que o Lula quer ser a vovozinha, mas é o lobo também. Amadeu, na verdade, nem falta esse não. O que o ministro quis dizer? Que o PT está tentando criar uma nova imagem, dizendo que vai fazer as coisas diferentes. Não entendi, não, vamos brigar, vem aqui, só um pouquinho. Vou já brigar com a Aniele. A Aniele também é conhecida como Apoliana, né? Apoliana, porque a Aniele está dizendo que eu confundo. Claro, peraí, peraí, peraí. Se não tiver o não... Vai ver que o PT de hoje é o de ontem. A língua portuguesa, ela é muito complexa mesmo, né? Mas veja só, se não tiver o não, aí ele vai votar no Lula. Não, ele mudou de posição, ele mudou de posição. Ô, Ari, é ou não é, Ari? Tenho que concordar com ele, AP, dessa vez. É, porque se o Lula de hoje é o mesmo de ontem, no Lula de ontem, o Ciro já votou. E ele próprio admitiu isso e disse que achava que isso era correto. Isso ele falou recentemente. Ele falou, achava... Mas a citação, Amadeu, mas a citação específica do ministro é exatamente essa. Vai ver que o PT de hoje é o de ontem. Ministro, não diga isso não, ministro, que se não... Vou completar a frase dele para poder ficar mais claro para a audiência. Ele diz assim, olha, é o PT da Glaze, do Lindinho, do Zé de Seu, do Vacari. São essas pessoas que vão governar. O que ele quer dizer é que o PT está tentando criar uma imagem de que mudou, de que fez uma meia-culpa, de que vai se reformular, vai ter uma cara diferente, mas que é o mesmo PT de antes que trouxe prejuízos ao país, que tem um histórico aí de pessoas ligadas a escândalos de corrupção. Então, é isso que o ministro quer dizer. E até, Amadeu, nessa mesma entrevista, ele falou sobre a estratégia do presidente Jair Bolsonaro na campanha. Ele acredita que com o investimento em propaganda, de mostrar as obras do presidente, Lula vai acabar perdendo nesse percentual de intenção de voto. E falou da estratégia do presidente, como a gente já debateu aqui no programa, de ter palanques estaduais. Agora, a contradição é que o palanque do ministro, que é montado pelo ministro no Progressistas, não é exatamente esse palanque que vai defender Bolsonaro. O programa de hoje está estranho, né? Bom fim com Lula. Agora, Amadeu, diz que o Ciro também está com Lula. Falta só o doutor Pessoa. Não, eu estou dizendo que eu... É, já que ele responde, viu, Ari? Eu acho que... O duelo vai ser com você agora, Ari. Cutucou a um, o seu Ari cutucou a um. É, não, porque realmente se... Tem que dizer que não é mais, né? Bom, mas é a minha compreensão raça. É, seria o não. Ei, Amadeu, eu queria só fazer uma correção, já que tocaram novamente no nome do Austin Bonfim. Ele falou, eu lembrei aqui direitinho, fui até ver as minhas anotações, que na verdade acredita que no segundo turno, aqui no Estado, ele acredita que vai para o segundo turno. Não, Moro, ele falou que Bolsonaro e Lula é que vão estar no segundo turno, porque o governo vai fazer de tudo, inclusive jogando aí as táticas econômicas, para que Bolsonaro vá para o segundo turno. Ele tem que acreditar na pré-candidatura dele, né? Como assim? Se ele estranha, se ele não falasse.